Bom dia, gente! Hoje é dia de Daniel ir no dentista. Ontem eu fui fazer minha limpeza e hoje é dia do Daniel, vou levar ele. Ai, eu tô sem brinco porque eu não sei onde foi parar o meu bico de pérola que eu adoro usar, não sei. Esse olho tá vermelho porque eu tava tentando colocar lente e geralmente, às vezes, esse olho me dá um trabalho pra pôr. Olha, vou pôr aí, por isso que ele tá vermelho assim, mas logo ele passa. Porque eu queria usar óculos, gente, porque lá fora tá muito calor, então daí o óculos já meio que protege mais as vistas, né? E aí a gente vai de Uber e logo a gente volta, tá bom? Então até depois. Olha quem chegou no dentista. Pode abaixar. A tia Fran, que vai cuidar do dentinho do Daniel. Sobe um pouquinho. Viu? Sobe um pouquinho pra cima? Sobe um pouquinho mais pra cima. Isso. Fala tchau pra galera. Fala, vou cuidar dos meus dentinhos. Vamos ver o que vai sair daqui. Fala aqui na tia Fran, só vem aqui cuidar dos dentes. É, tem que... Quem mora aqui, ó, pode vir aqui no consultório da tia Fran. Sim, vem entrar uma criançada que eu adoro fazer criança. Viu, ó, ela adora ter criança. Vamos dar uma olhada, ver o que esse Daniel tem aqui, se ele tá escovando dente ou não. Essa é a hora da verdade, hein? É. Tá escovando dente, Daniel? Quantas vezes por dia? Não sabe? Não sabe? Não acredito. Fica quietinho, tá? Vamos ver, então, né? Como é que dá isso aí? Será que tá bom? Será que tá ruim? Toda estilosa, luva rosa. Rosa com cinza. Jaleco rosa com cinza. Bonito esse jaleco que você manda fazer? É, bonito. A现在 vamos ver isso. Vamos ver. A gente vai ver. E aí A gente vai ver o que quer dizer. E aí E aí E aí E aí E choveu, a gente pegou uma chuva, vindo embora, olha o meu estado E choveu Gente do céu, vocês viram isso? E agora eu queria tomar banho, nem vou tomar, vou esperar um pouco, porque eu tenho medo de tomar banho Ai meu Deus Gente, a gente veio de ônibus E aí, o que aconteceu? O ônibus lotado, lotado E começou a chover Todo mundo queria entrar no ônibus pra poder vir embora, porque ia começar a chover, né? Por fim, tomei chuva Daniel todo Não, o Daniel tá, a gente tomou só um chuvisco, né filho? Ele bateu a cabeça aqui na parede Filho, tem que cuidar Então depois eu volto pra conversar com vocês quando eu tiver mais, né? A chuva acalmou Na verdade, choveu assim, bem pouquinho, sabe? Mas foi barulho Eu saí do dentista e eu passei lá na Estúdio Z, que eu fui lá Ver como que tava o valor da fatura do meu cartão E aproveitei e ia escolher só um presente pra minha cunhada, né? Porque é um presente pra ela, né? E como ela é dentista, aí como ela tem que calçar calçado fechado e assim, ó É tipo branco ou nude Aí eu comprei esse daqui, ó, pra dar de presente pra ela Eu achei bem bonito, ó Achei bem bonito, vai combinar com o uniforme dela, fica bem bonito Nude combina com tudo, né? Aí eu comprei essa daqui pra ela, custou 40 reais, ó Preço bem bom e bem confortável E ela usa o mesmo número que eu, então daí foi mais fácil E eu queria, gente, na verdade, uma sapatilha preta Porque eu tô usando só uma que tem aqui em casa Que é a nude, a nude não, que é a de oncinha A de oncinha Só que eu já tô enjoada de ver ela no meu pé, sabe? Toda vez que eu vou sair eu calço ela porque ela é mais confortável Aí eu decidi comprar uma sapatilha Aí eu achei essa daqui pra mim Na verdade eu não queria uma nude, eu queria uma preta Mas aí eu achei essa Preta eu achei com outro detalhe lá, mas eu não gostei Da tia Fran e a outra Aí eu peguei essa daqui pra mim, ó E ela custou 29,90 Ela tava de 39, aí eu paguei 30 reais, tá? E ela é bem bonita, ó, bem estilosa ela E eu gostei Só não queria com esse saltinho, mas Queria com esse saltinho aqui, ó Mas não tinha, aí peguei essa pra sair E aí eu vi essa rasteirinha lá Eu não sou muito de usar rasteirinha porque Não sou muito, mas eu queria uma assim pra usar assim Tipo um shortinho, essas coisas, sabe? Aí eu vi essa daqui E peguei, ela tava de 27, ó Aí eu peguei essa aqui pra mim também Eu achei bem bonitinha ela Dá pra usar com vestidinho Com shortinho, né? Fica bem bonita Eu já tenho uma preta Aí agora eu comprei uma nude Ó, achei bem bonitinho E é isso Ah, o homem não colocou papel de presente pra mim Caraca, o homem esqueceu Falei pra ele Coloca um papel de presente pra mim Ele só um Falei, é Ele esqueceu Depois eu tenho que comprar agora um papel de presente Pra me embrulhar da tia Fran Então da tia Fran eu escolhi esse aqui, gente Ó, muito confortável, gente Ó Eu gostei dessa também Gostei Por quê, filho? É ruim, mas tem que arrumar o dentinho Por isso que eu falo pra vocês Escova o dente, escova o dente Será que a pessoa comprou nude, gente? Gosta de nude? Olha que bonita no pé Deixa eu mostrar pra vocês Bonita, gente Olha que linda Bem bonita Dá pra usar com shorts Dá pra usar com tudo Ó Bem bonita Olha essa daqui da tia Fran Bem bonita também Olha o que eu penso Olha a minha Olha a sua Olha que bonita Bem bonita, né? Pra quem trabalha Essa aqui tá mais bonita Linda Olha que linda A sua Teirinha Olha que bonitinha Que fica no pé Só que tem que fazer a unha, né? Que é essa unha fria aqui Ai, tá bom Vai comer Ó Tudo número 34, gente Achei bem bonitinho Só tem que fazer a unha, né? Pra ficar bonita Trabalhar no computador, né? Porque eu tenho que Deixar os vídeos editados Porque depois Sábado Eu não vou ter tempo Porque sábado A gente vai pro Pro clube E aí eu não vou ter tempo De editar mais nenhum vídeo Gente, nenhum Então daí eu Esses dias que eu ficar no sítio Eu não quero deixar vocês Sem vídeo, entendeu? Então por isso que eu tô Gravando meu dia a dia Pra não deixar vocês Na mão Né? Então agora eu vou editar, gente Até depois E aí Obrigado.